Pessoal, vamos explicar aqui as diferenças de artrose de quadril e de joelho. Primeira coisa que é mais importante, a artrose do quadril, ela é muito pouco tolerável pelo paciente. O paciente sente dores, grandes limitações, compromete muito a qualidade de vida do paciente. Por isso que a gente pouco olha para a idade. Pacientes jovens com artrose de quadril bem estabelecida, com muitas limitações, a gente opta por operar. O resultado da prótese de quadril é muito bom. Bom mesmo. Já o joelho, ele tem um comportamento um pouco diferente. Ele vai cometer pacientes mais velhos e o paciente tolera muito melhor artrose de joelho do que uma artrose de quadril, por exemplo. A gente tem uma vasta opção de tratamentos até chegar, no caso, a cirurgia de colocação de prótese. Então, ele responde muito bem, por exemplo, a perda de peso, ao uso de anti-inflamatórios, ao uso de medicações dentro da articulação do tipo ácido hialurônico, fisioterapia. Quando chega num estágio onde eu tenho restrição do movimento do quadril, dificuldade para andar e uma dor que é constante, eu não consigo aliviar com remédios, eu não consigo mais tratar com outros métodos. Aí sim, está indicada a cirurgia de prótese de joelho. Lembrando que a prótese de joelho, ela não consegue ainda chegar num resultado tão excelente como a prótese de quadril. E a durabilidade dela também é um pouquinho menor. Então, a gente tenta esgotar todos os tratamentos para artrose de joelho e antes de operar, a gente tende a operar um pouquinho mais velho. Mas, naqueles casos que não tem jeito, a gente realmente não olha para a idade. É porque o resultado da prótese de quadril é tão bom, tão bom, que os outros tratamentos não chegam lá, que a gente opta sempre por fazer a prótese num estágio quando o paciente já não aguenta mais para quadril. O joelho a gente segura um pouquinho, mas os dois resultados são muito bons. Naqueles casos bem indicados, então, o resultado é fabuloso. Ok? Grande abraço!